Se pá, deve estar melhor agora É, eu tô vendo que tá mais fluido, mas eu tô com medo da qualidade ter diminuído muito Não, posso alterar a qualidade no meio? Posso Agora tá bem livre Ah, agora voltou a travar quando aumentei, aí vai ter que ser aquilo Ah, ainda tá a opção de 1080? Sim Mas eu deixei exatamente igual o que o Omar deixou Pelo que eu lembro, essas coisas de opção é tudo automática da Twitch, às vezes ela só mete esse logo Aí é meio foda Ah, como que eu queria ter preparado isso antes? Eu realmente achei que esse FTD seria domingo Lamento, erro meu Tô vendo aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer a respeito É foda, Crash, tudo bem É compreensível dessa vez Eu tô brincando, pô Tá, agora Tá, agora Tá, o problema é essa falta de qualidade com o movimento, mas Ah, travou de novo, cara Você realmente não aguenta streamar, né, Nico? Cara, eu mal consigo ver a stream stream É, só É completamente além das capacidades do meu computador É completamente além das capacidades do meu computador Eu não sei Mas você realmente pode, Omar Porque eu realmente só tô aqui Porque vocês Ninguém tá disponível Ou vocês aceitam assistir dessa maneira É É É Eu tô baixo Então, certo É Bora lá, então Agora sim Agora sim Começa a stream de verdade Eu acredito Se não tiver mais nenhum erro Por favor Ok Hum O jogo Eles tão hostando? Deixa eu ver no Cone Não Nenhum dos dois estão hostando Se Não Hostem aí E fiquem na Shark Select Sim Não Não comecem É 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 Eu tô vendo que a stream tá travando Ah É É É É É É É É Olhe aí Eu pouco rafo e o Minus Enquanto Enquanto Mas Se puder Michael E Junos Já deixarem hostando Certo, vocês acham que tão assistível? Eu tô vendo aqui. Até quando eu abrir a stream, tá de boa. Ah, eu sei, tá meio miopia. Não dá nem pra ler o chat. Vai ter de ser isso, lamento, Michael, Juno. Ô, Mick, você pode avastar, tá? Ou o Juno. Você tá expectando eles pelo jogo também, né, Nico? Sim. Ok, vai dar pra... Certo, certo. Fazer a narração com o delay. Então. Ok, quase entrei na stream. Você quase entrou no jogo do Nick. Então. Eu fiz a mesma coisa. Isso aí eu tenho. Aumentar mais um BGM. Ok. Ok. Eu acho que esse pá fica muito alto, o Kret. Kret, velho. Kret tá doido pra ouvir as bangers. Tá ok. Ok, eles já estão hostando. Vou entrar no skin deles. Mas certo, deixa eu abrir o evento chat aqui. Você entrou já no host, Nico? Sim, sim. Eu pedi pra eles... Entrarem. Uma partida só pra gente testar se o SPAC tá funcionando de verdade. Certo. É, os dois... Aqui tá miopia, mas tá fluido. Não tá travando igual tava antes. Dá pra pelo menos ver. Tá bom. E daí deu pra ver também que os dois estão com o safe desconhecido. Eu sei que um dos dois tá um cheatando aí. Mas enfim. Deem este aí. É. Pra começar de verdade. A próxima de verdade. For real. Agora tá atrapando. No último segundo. No último segundo. É, é macumba, mano. Sabe o que eu falei pros caras poderem começar? Ok. Agora já foi. Já foi. É de verdade agora. Eu não dei o T-Tab. Acabou que não rolou apostas, né? Não tem o... Sal aí pra se atupar. Então, nenhum de nós dois temos acesso. Mas enfim. O Michael já consegue o primeiro round. Não consegue o primeiro round. Eu tô minando drasticamente. Eu vou mudar a partida pra enquanto. Ok. E Typhoon sim. Vimos a forçar na cara. Valeu, Sal. Calma. Ah, o Sal vai botar. Nice. Obrigado, Sal. Ah, tá travando. É estrindão. It's over. Ah, maldição. Qual o sentido? E... Bom, você tá travando, mas... Bora continuar os comentários, né? Se puder ir comentando, Niko. Que eu vou tentar fazer o máximo possível aqui pra parar de travar. Ok. Mas... Ah. Ah, cara, eu tô vendo que tá muito lagado. E o pior é que a partida tá boa, gente. O Michael começou oprimindo bastante. Mas o Juno fez um round dois muito bem. Sim, o primeiro round foi bem dominado pelo Niko. O segundo foi bem dominado pelo Juno. E agora o terceiro tá sendo bem even. Tá tendo um Spring Raze muito cursed. Com a Spell Card de invulnerabilidade da Temp. É. Hum, conseguiu pegar o Beto. E o K... E infelizmente deram um Border Escape num J5A. É. O primeiro round vai pro Mike. Então, o que eu quero entender é o que aconteceu com a String. Por que que ela tá... É, esse é o problema aqui. Eu também não sei qual é o problema em si. Não mudou nada? Ela só começou a lagar. Sim, eu não mudei nada. Eu não dei nem alt-tab, por sinal. A String eu tô vendo só pelo celular. Tá todo o resto fechado no meu computador. Mas é, 1x0 pra Michael... Gol match. Agora tá fluido de novo. Niopia, mas fluido. Ok. Não, por enquanto esse round... Uh! A pressão do Mickey. Né? Tava dando muito trabalho pro Junior. Ok. 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 Eu acredito que o Jun tentou um Coin Barga Escape, mas falhou o input. 3K com Barga Resist. Olha só, ele conseguiu virar esse round. 6x6 da Yu Yu com Forte Win. Boa, Jona. Abre o Lux. Não, tá lagando de novo. O jogo lagou dessa vez, mas a Stain começou a lagar também. Será que é alguma coisa do jogo? O jogo tá bugando a Stain? Eu realmente não sei. Novamente, eu já transmiti Rissoltains ou Clans. Isso acontecia quando eu não configurava direito. Eu não sei o que eu configurei de errado dessa vez, mas certamente é alguma configuração. Não é internet nem nada. O Mic tá conseguindo acertar muitos hitos, mas ele dificilmente tá conseguindo limitar bem deles. Então Omar, você quer streamar? Porque tá osso aqui. Então eu vou pedir pra eles o cursor na live. Eita, eles já foram pro terceiro round. Ah é, o cursor eu não vou ter novo. Eu vou pedir pra eles dar uma pausa aqui. No caso, deixem eles jogar essa partida. Só falam pra parar depois dessa partida. Mas o Omar realmente não estiver atrapalhando no trabalho nem nada. O Michael errou o Drill Loops. Eee, ele acertou o 2-2. Muita gente esquece que o 2-2 da Tench ela não escapa on-hit. Ela não desaparece. Pois é. E o Rave também tá no chat. E aí, Rave. E aí, Rave. O Michael fez... Juno não defendeu nessa spell. Isso não vai matar. Sim. Mas agora tá em vinho bastante pra ele só conseguir machar. O Michael fez o stall no neutro e levou a reversão. Toda vez que o Michael tá ativando essa habilidade, essa spell, o Juno tá sempre machando. Ele não tá respeitando nem um pouco a invulnerabilidade da Tench. Então... Opa! Errou o último... O Conect do J5A pro J5A. Havifog e o Juno, se quiser... Iha... Infelizmente. Não conseguiu. E o Yuko, como tem um dano bem grande, poderia exufruir bastante desse Havifog. Mas é. Por favor, esperem. Vamos ver se o Omaru pode streamar aqui no lugar. Porque a minha curva de ação é um nicho E aí, mano? Foi o Marou E aí, gurizada, beleza E aí Vocês precisam que streamem ainda? Se puder streamar A stream tá quebrando Cara, que doideira, cara Que realmente é insano esse jogo Então, se eu tivesse Me preparado um dia antes Ah, relato, dá nada Mas então Você consegue Acho que você tem que parar de streamar Com a gente, não sei Irei estar então, pena, stream Aguardem um pouco